É, é, é o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Oi, ah, e aí? Caralho, vai Ah, 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 ah Vambora Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você soltar, quero ver você cai dentro, cai dentro, cai dentro, cai dentro Lá dentro, lá dentro, vamos jogar lá dentro, lá dentro, cai dentro Quero ver você cair dentro, cair dentro Quero ver você cair dentro Oi, e aí? Caralho, vai Vambora Vai começar a brincadeira, vem mulher pro aquecimento Quero ver você surtar Quero ver você cair dentro, cair dentro Quero ver você cair dentro, cair dentro Eu não vejo você Eu não vejo